O evento é realizado pelo SEBRAE e selecionou por meio de edital 10 projetos de alunos de graduação de 4 instituições de ensino superior do estado. Lucas Fernando, estudante de artes visuais da UFG, conquistou o segundo lugar da premiação. Primeiro eu segui um pouco no que estava no edital, que eles pediam 70% da cor tinha que ser amarela, da coleção. Então eu respeitei isso a 70%, o tema que era os IPs amarelos e eles também colocaram como referência o artista Celon, que foi quem fez a logo do evento. Aí eu usei um pouco das três referências e criei uma coisa minha, essa coisa que transita entre a arte, entre a moda. Aí eu fiz algumas estampas com tinta de serigrafia, que eu queria que tivesse um pouco dessa coisa do artista nas obras. Então esses formatos de rendas feitos no macacão amarelo, eles são feitos de tinta, então eu fiz uma camada grossa de tinta com um bico de confeiteiro. Eu peguei um bico de confeiteiro, coloquei a tinta dentro, como se fosse confeitar um bolo mesmo. Então eu vim fazendo o formato desenho, eu vim pegando a espátula e fazendo até dar o formato que eu queria. Então eu usei as três cores, o preto, o branco e o amarelo, para dar esse contraste de cor com a tinta e no macacão branco. O macacão branco com os bordados de retalho. O objetivo desse tipo de evento é exatamente fomentar novos criadores do Estado, porque o objetivo é que se crie uma identidade, uma nova identidade de moda no Estado. Onde se entende que a gente sai de uma condição de, para além de um polo confeccionista, também para um polo de criação autoral. Então é esse tipo de evento que permite uma certa liberdade de mostrar o potencial artístico, no caso da criação de moda. Essa foi Lorena Bidala, professora de design de moda da FAV, que coordena o projeto de extensão Fashion Business, desenvolvido em parceria com o SEBRAE. Foi ela quem orientou os alunos nos projetos feitos para o concurso. De um lado você tem os estilistas, que são criadores, porém com uma certa ingenuidade com relação à questão administrativa e empresarial. E do outro lado a gente também tem um grupo de empresários, também sem muita experiência na criação. Então a ideia da educação empreendedora é que esses futuros designers de moda, eles saiam da universidade já com esse pensamento ampliado, então, de criação e mercado. As roupas produzidas para o desfile se inspiram na estética do IP do Cerrado. Ana Paula, estudante de design e de moda, fala sobre a mensagem do trabalho. A nossa proposta, ela visava buscar um pouco a transição da seca para o florescer do IP. Mas não somente a questão da planta em si, mas o cenário da moda mesmo. Nós queríamos passar a mensagem de um momento que nós estávamos saindo, daquele momento de pandemia, tudo fechado, muitos desafios, para um momento de transição, um novo florescer do IP, um novo florescer da moda, não só no cenário goiano, mas de modo geral. A participante Ana Luíza considera que a experiência de todo o processo é o que vale a pena para o crescimento profissional. Eu acho que antes de tudo, antes de qualquer prêmio, antes de qualquer palco, é a experiência que a gente tem antes do dia final. Porque, na verdade, aquele momento da apresentação do desfile é tão pequeno quando é comparado com as horas e horas de trabalho que tivemos, com o choro, o sorriso, quando algo dá certo. Então, eu acho que a coisa mais importante é ter a oportunidade de ter essa experiência. Não no dia do evento, mas no todo mesmo.